Música Começamos com a segunda sessão do LACNOC da quinta-feira, vai até meio-dia e teremos três palestras. Vamos começar com Manners. Trabalhando por um roteamento mais seguro, o palestrante será Pablo Lopes Aguilar, que é gerente de comunicação, tem um mestrado em cibersegurança e, na atualidade, é o diretor associado do programa da internet na Global Cyber Alliance. Pablo? Bom dia, é um prazer poder estar aqui e apresentar este projeto, que eu imagino que todos devem conhecer. O nome é Manners, tem dez anos de desenvolvimento já. E, antes de entrar nos detalhes sobre o que é Manners e a necessidade que nós queremos considerar para a sua implementação, temos que considerar o contexto da situação atual. Como todos sabem, até hoje, a internet que nós conhecemos está composta por 76 mil sistemas autônomos, que fazem que a internet seja o que nós conhecemos como internet hoje em dia. Portanto, cada sistema autônomo tem uma troca de diferentes roteadores com um protocolo que é BGP, como vocês conhecem. Além disso, há 970 mil prefixos de internet, IPs, que também fazem parte da internet. E, como vocês sabem, BGP, Border Gateway Protocol, é o protocolo utilizado para essa troca e é um componente fundamental nesse sistema. BGP começou há muito tempo, em 1989, antes de que a segurança na internet fosse um problema. BGP assume que as redes são confiáveis e que não é necessário se preocupar para onde estão indo os pacotes, nem coisas do tipo. Mas, na verdade, em algum momento surgiu algum problema e, lógico, no dia de hoje há outras questões. Eu me lembro que, antes, nos diziam que os resultados precisavam ser alcançados e que a preocupação era com os resultados e não com o desenvolvimento. E era mais importante o resultado do que qualquer outra coisa, como a segurança, por exemplo. Como sabemos, hoje em dia há muitos ataques cibernéticos e BGP não foi pensado para isso. Então, é vulnerável a qualquer tipo de ataque. Ataques humanos ou ataques um pouco mais técnicos. Não vamos explicar os diferentes tipos de ataques que existem no roteamento, porque há contextos bem diferentes, mas, sim, temos que salientar que estes ataques são muito frequentes. Aqui temos vários exemplos. Por exemplo, o sequestro de rotas. Em 2008, o YouTube foi sequestrado por causa desse tipo de práticas. Também em 2018, houve um ataque em Amazon. A rota 53 da Amazon foi sequestrada. E também há outras questões de configurações que acontecem bastante no que tem a ver com roteamento. E há um caso que foi muito relevante, que foi o do Google em 2018, que teve uma fuga. Houve eleições não muito boas. Isso acabou tendo um grande problema na rede e os pacotes que iam para esse IECP foram redirecionados. Depois também temos spoofing, porque os pacotes são remetidos. Parece algo confiável, mas, na verdade, é malicioso. E estes são vários exemplos de ataques que acontecem todos os dias. E o que acontece com a segurança na internet? Temos visto que há muitas ameaças. E simplesmente se proteger não é suficiente, porque há outros que são vulneráveis e farão com que todo o conjunto da internet seja vulnerável. Portanto, é relevante ter consciência de que todos temos um papel relevante na segurança na internet. Porque se temos um conjunto de redes que estão protegidas, mas outras não estão protegidas, pode existir um vetor de ataque e todos podemos ser vulneráveis. Portanto, é relevante que todas as redes estejam protegidas. E como vamos resolver esse problema? Como vocês sabem, as regulamentações não funcionam. Quando nós queremos implementar alguma coisa, o que as regulações fazem é que cada país tem as suas próprias regulamentações e são todas diferentes. Isso acaba gerando diferenças na forma de implementação, justamente das normas. E o que acontece? Se nós, na Espanha, temos uma regulamentação, isso, no final, acabará fazendo com que não exista um padrão comum na hora de implementar esse tipo de coisas que acabam sendo globais, com um papel bastante limitante, bastante restrito, na hora de promover uma rede global que seja mais segura. E, dessa forma, essas soluções seriam limitadas. E o que é que deve fazer? Isso deveria ser uma norma que seja globalmente aceite e que também não seja muito difícil de cumprir. Eu imagino que todos devem saber o que é a ISO 27.000 e a complexidade que isso tem. E, além disso, a implementação de Manners supostamente está muito por baixo da ISO em termos de exigência. Então, para poder implementar, poderíamos dizer que é bastante fácil chegar nesse nível de segurança que Manners exigiria. e, logicamente, precisa ser algo visível e mensurável. Então, vamos entrar diretamente em Manners agora. E temos dois pilares fundamentais que temos que considerar para poder entender a sua importância. Em primeiro lugar, as normas. É necessário ter uma norma. E uma norma não é simplesmente um conjunto de boas práticas. Uma norma, na verdade, está definindo o quê? O que é necessário para que as redes sejam mais seguras? E este conjunto de boas práticas define o como. Como chegar a esse conjunto de boas práticas, a esse ponto necessário? Portanto, a norma é o quê e o como. Mas Manners não é um conjunto de boas práticas, porque há muitas boas práticas. Na verdade, Manners é simplesmente o que é necessário para que a rede seja mais segura. Então, temos algumas questões que determinam as normas, que é justamente o quê? E, por outro lado, temos também que considerar o compromisso da comunidade em aplicar essas normas. Essas são todas as questões. O que nós precisamos é definido. Nós já temos isso definido. A comunidade tem que também se comprometer a cumprir com isso. Então, vamos falar de Manners, que está orientado a quatro perfis. Que, como vemos aqui, são os de operadores de rede. Esse é o primeiro programa, o programa inicial. E é algo de senso comum, porque provavelmente esse seja o público principal. Mas depois, ao longo do projeto, surgiram outros. Os operadores de rede foram o primeiro programa em 2014. Depois tivemos os IGSP em 2018. Depois também os CDN, os fornecedores de conteúdo em 2020. E depois os Vendors em 2021. Este é um exemplo da aplicação das ações de Manners para os operadores de rede. Como já mencionamos, não é algo complexo. São quatro ações e três dessas ações são obrigatórias. Está previsto que seja obrigatório cumprir com isso para poder participar de Manners. E depois a ação de número dois, que é a de antispoofing, é opcional. Então, como vocês podem ver, para poder participar de Manners, se vocês são operadores de rede, vocês têm que seguir essas ações, cumprir, e nós de Global Alliance, vamos fazer uma auditoria. Mas o fato de ter todas essas ações não quer dizer que, pronto, que vocês já podem aplicar. Na verdade, nós temos várias informações e ajudamos a considerar que vocês estão cumprindo com cada um desses pontos. Os participantes têm que considerar isso quando estão aplicando Manners. Às vezes, algumas pessoas que não querem, porque dizem que não têm o mínimo para poder chegar a Manners e, às vezes, há pessoas que apresentam a sua solicitação e nós indicamos que vocês têm que utilizar aquela ferramenta ou aquela outra para que todos podamos chegar ao ponto necessário para poder utilizar Manners. Basicamente, aqui temos todas as categorias de ações que são necessárias para o conjunto de programas. Como vimos antes, os operadores de rede têm quatro ações. Os IXP têm outras ações, os CNDs têm outras ações e os Vendors têm outras ações. E, no total, as ações que compõem Manners, incluindo esses quatro grupos, essas quatro tipologias de entidades ou de empresas que podem se apresentar para Manners, estão aqui definidas. a comunidade de Manners. Aqui temos uma representação de quais são os participantes que fazem parte de Manners. Vocês veem aqui que são muitos, mas, colocando isso em perspectiva, na verdade, há bastante para melhorar. Há muitas redes que não fazem parte de Manners, então, nós temos um escopo de melhoria bastante grande. Aqui, vemos que é um esforço global. Essa é a representação de Manners nos diferentes países. O tamanho desse círculo representa o tamanho de penetração em cada país. Quanto maior, mais participantes de Manners, logicamente. E, como vocês veem, estamos presentes em todo o mundo. Alguns países adotaram ainda mais, outros um pouco menos. E por que deveriam participar de Manners? Eu acho que é bastante evidente, claro. Mas, no final, o fato de ser visto como uma entidade segura é uma questão de reputação. O fato de você poder dizer que está se preocupando pela segurança é algo muito relevante. E, lógico, você também está contribuindo a reduzir o número de incidentes nas redes. Também você está ajudando a melhorar as operações. E, também, essa é a imagem que você está passando para o exterior. É a que representa a você mesmo e também é a que você transmite para o exterior. Manners não é um projeto estático. É muito importante entender que é um projeto em evolução permanente. E, por esse motivo, a comunidade precisa estar engajada na atualização das decisões dessa rede para que possa continuar melhorando a segurança. Como eu mencionei antes, Manners é o requerimento mínimo e necessário para poder considerar que uma rede é mais segura. Depois, há também outros passos um pouco mais avançados. É de baixo risco e de baixo custo. Então, não é uma solução, mas é, sim, uma solução definitiva. não é, na verdade, mas é um passo importante, como eu disse, de baixo custo, de baixo tempo, para poder melhorar de forma muito relevante a segurança das redes. E como medimos Manners ou como Manners mede as redes? Trata-se de um observatório. Todos os dados são públicos, logicamente, é transparente. Nós colocamos todos os dados de forma pública e também não é necessário que as redes tenham de interagir de forma permanente com o observatório. Estão ali e estão sempre em cooperação com as redes. E, como eu disse, está também permanentemente evoluindo. Todo o tempo estamos adicionando funcionalidades ao observatório com o passar do tempo e na medida em que vemos que a comunidade precisa de mais coisas. Aqui vocês podem ver o estado geral. das redes em nível global. Temos o conceito de Manners Readiness. Vocês podem ver aqui qual a porcentagem de implementação das ações em nível geral. Então, vocês podem ver filtragem, está bastante bem, anti-spoofing, está ok, os outros são bastante bons, com exceção de RPKI, que é mais baixo. Isso em nível geral. E depois temos um print do que é o estado do Paraguai. em Paraguai, a filtragem está em 100%, anti-spoofing é embaixo, há bastante para melhorar. Também, coordenação, RR e RPKI. Essa, então, é a foto de Paraguai em setembro de 2024. Essa é uma outra forma de representação. Aqui temos as quatro ações e também temos a comparação em nível global, como são os participantes de Manners, porque estão dentro das redes. Então, temos todos aqui em nível global, os que fazem parte de Manners, como está LACNIC e como está Paraguai. vocês podem ver que em nível de RPKI LACNIC está um pouco por baixo. Vocês têm ali a imagem representando tudo isso no gráfico. Este é um exemplo do que nós poderíamos ver se entramos no observatório, como é o histórico de LACNIC, por exemplo. filtrando aqui é 100%, mas depois há outras ações com exceção da de filtragem que têm um espaço para melhorar. E depois também aqui temos um pouco mais da mesma informação, mas vocês podem ver que ali temos os diferentes sistemas autônomos e como cada um deles está complementando as ações especificadas no programa Manners. Então, como vocês devem saber, Manners foi fundado em 2014 por uma iniciativa da ISO e, portanto, temos um total de 1.100 participantes. Parece muito, mas vocês já devem ter entendido que podemos melhorar essa cifra porque há muitas outras participantes que poderiam se unir. nós começamos com o programa de operadores de rede, agora já temos quatro edições do programa. No site de Manners estão justamente todos os materiais para que vocês possam receber explicações, se conscientizar sobre Manners e tal. Vocês podem encontrar tudo lá. E como mencionei anteriormente, Internet Society fez o lançamento de Manners em 2014 e agora a partir de janeiro foi transferida a parte operacional do projeto para a Global Cyber Alliance e estamos trabalhando nisso. E agora eu vou falar um pouco sobre o que é a Global Cyber Alliance que é uma fundação sem fins de lucro com presença no mundo inteiro. Também não estamos em todos os lugares na verdade, mas tem impacto em nível global. E basicamente temos todos esses programas principalmente temos o de Internet Integrity que é onde está a Manners e depois o de capacidade e resiliência. Esses são vinculados porque em um sentido amplo precisam abranger a infraestrutura porque no final de contas é por aí que passam os dados também e temos os usuários finais. Então focamos em apenas um, mas não consideramos a infraestrutura e é necessário levar isso mais em conta porque é verdade sim que temos algumas ferramentas que permitem empoderar os usuários finais para que sejam mais resilientes frente a ataques de cibersegurança e há diferentes perspectivas, depende do perfil do usuário final, o tipo de ferramentas que vamos recomendar porque temos ferramentas focadas nesses diferentes tipos de personas para melhorar a sua preparação mas também devemos levar em consideração a infraestrutura porque no final de contas a qualidade do que chega ao usuário final depende disso e em um mundo ideal o que nós queremos é por exemplo receber menos e-mails de phishing e isso tem bastante a ver com a infraestrutura poder controlar a qualidade dos dados que chegam no usuário final portanto esse programa de internet integrity tenta melhorar o vínculo e o relacionamento com as infraestruturas para que a qualidade da internet e a qualidade dos dados que chegam ao usuário final seja muito melhor temos o programa de manners temos outro que se chama aid e temos uma rede de honeypots que assinala uma série de ataques e temos mais de 7 mil 7 bilhões de linhas na verdade de ataques e nós temos isso para fins de pesquisa e para poder justamente demonstrar aqueles que são uma fonte de ataques e demonstrar que alguma coisa está acontecendo na internet e que deveríamos prestar atenção e tentar entender o que fazer para que esses ataques deixem de acontecer depois temos também outro projeto em que consideramos que há IPs que estão o ano inteiro emitindo ataques e ninguém está fazendo nada nesse sentido então teríamos de estabelecer um diálogo para tentar entender por que essas coisas acontecem e com tanta frequência depois temos também outro projeto que se chama domain trust que são domínios maliciosos e temos uma comunidade em que compartilhamos todos esses domínios que potencialmente são maliciosos todas as informações que estão recomendadas desculpem tem um tutorial e aí vocês certamente vão responder as suas perguntas e também se não responder podem entrar em contato comigo e eu ajudarei a responder as perguntas aqui como eu assinalava está o acesso aos tutoriais se vocês tiverem perguntas ficamos em contato e será um prazer colaborar com vocês mais do que eu já referi antes a percepção de segurança é boa para nós próprios mas também é uma questão de reputação vocês podem ver que isso aqui é uma coisa fundamental para a nossa segurança e finalmente eu queria referir ainda que estamos em período de eleições do comitê do Manners então se vocês estão interessados é um comitê bem importante porque representam a comunidade do Manners sabem para onde tem que ir eles orientam o projeto agora há eleições se vocês consideram que que tem capacidade de contribuir com a comunidade do Manners no futuro então eu encorajo vocês que que peguem que leiam o QR Code e vocês têm um formulário vocês se candidatam a gente valida isso e vocês podem ser candidatos para participar temos prazo até dia 5 de novembro para para se candidatar então se vocês querem contribuir com o Manners e estabelecer o caminho ao futuro então convido vocês a que façam parte do comitê do projeto o comitê reitor do do Manners os resultados a gente vai ter possivelmente em 20 de novembro aqui vocês têm todas as informações como eu já referi e está o meu e-mail na apresentação então podem ficar em contato comigo daqui para o futuro para então fazer que a internet seja um local mais seguro muito obrigado obrigado Pablo temos um minuto tempinho para perguntas para Pablo todos são ligados ao Manners então todos são membros do Manners e não tem nenhuma dúvida bom então agradecemos muito a Pablo tchau tchau